Não, não, amanhã eu começo a investir, certeza, amanhã eu vou separar um dinheirinho, começo a investir. Não, não, segunda-feira eu começo a treinar, vou para a academia, vou perder peso, segunda-feira, segunda-feira eu vou começar. Bom, se você já passou por isso que eu acabei de te mostrar, você já procrastinou assim como eu mostrei no vídeo ou em outras áreas da sua vida, pois é, essa é a sacada de quinta e hoje eu vou explicar exatamente sobre isso e o porquê você não pode deixar tudo para amanhã, para segunda, para terça, para o mês que vem, porque isso pode te prejudicar muito a longo prazo. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Braddock e essa é a sacada de quinta. Todas as semanas eu sempre vou vir aqui na quinta-feira explicar sobre uma sacada, algo que aconteceu comigo durante a semana, durante o mês, que funciona muito bem para mim e eu quero compartilhar com vocês. E hoje eu vou falar sobre a procrastinação. Nada mais é do que você deixar tudo para amanhã, não, mês que vem eu começo a investir, porque mês que vem vai sobrar dinheiro, não, segunda-feira eu vou para a academia. Se você já teve essa sensação ou conhece alguém que procrastina sempre, essa sacada pode ser muito boa para você ou para essa pessoa. Galera, todo mundo procrastina, todo mundo, 99% da população, isso é do ser humano, a gente procrastina. Só que o porquê que a gente não pode procrastinar? Porque nunca, anota aí, nunca vai existir momento ideal para você iniciar. Por mais que você fale, na segunda-feira eu vou começar, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque eu tenho que fazer isso antes, não, porque eu vou sair no final de semana, eu vou comer alguma coisa, então eu não posso começar a academia, por exemplo. Ou porque agora eu tenho tal coisa para comprar e eu não consigo começar a investir essa semana, vou deixar para o mês que vem. Galera, tudo isso são objeções que sempre vão aparecer na sua frente, sempre. Independente da coisa que você for começar, for iniciar, for start-up, pode ser um negócio, pode ser um investimento, pode ser um projeto de vida, sempre vai aparecer objeções e nunca vai aparecer o momento ideal. Pensa comigo, se a Apple, por exemplo, ela esperasse o melhor momento para lançar o iPhone 7, não existiria o iPhone 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e olha que as tecnologias desses são ultrapassadas hoje, porque o iPhone 7, ele é muito mais desenvolvido. Só que imagina se o desenvolvedor falasse assim, não, pô, não vou lançar o iPhone 1, porque no mês que vem vai ter uma câmera muito melhor, uma tecnologia que a gente está estudando e tal, eu vou esperar, vou lançar só o mês seguinte. Galera, é exatamente isso, não existe 1, 2, 3, até o 7 que já está nesse momento. Então, a tecnologia, as coisas sempre desenvolvem. E sabe como você aprende? Você aprende no caminho, quando você começa a desenvolver tal coisa. Se você quer começar a investir, sabe o que você tem que fazer? Vou começar a investir, eu tenho 30 reais no meu bolso, você já consegue começar a investir. E sabe o que acontece? Você começa a aprender no caminho, você começa a selecionar investimentos, você começa a expandir a sua mente e começa a enxergar possibilidades. O mais legal de tudo isso é que eu não ia gravar essa sacada, eu ia gravar uma outra sacada sobre uma outra ideia que eu tinha. Só que durante essa semana, e como eu prometi que eu só vou fazer sacada sobre o que acontece realmente comigo, durante essa semana eu fui na Santa Casa. É um hospital e tem um setor lá específico só para quem tem a doença câncer. E o mais louco de tudo isso, independente do que esteja acontecendo, é que, galera, eu vi as pessoas que estão lá. Por mais que a doença seja muito forte, é um problema muito sério, todas as pessoas que estão lá, passando por esse processo, lutando contra essa doença, todos eles, na mente deles, eles querem fazer um monte de coisa. E sabe a primeira coisa que eles pensam quando eles chegam lá ou começam a fazer o tratamento? O que eu deixei de fazer por procrastinar? Por que eu não fiz tal coisa quando eu tinha oportunidade? Por que eu não fiz aquela viagem que eu queria? Eu não comprei aquela coisa que eu queria comer quando eu tinha oportunidade? Quando eu tinha saúde? É isso que acontece quando você está numa situação muito delicada da sua vida. Você começa a parar para pensar naquilo que você deixou passar na sua frente. Então, procrastinação nada mais é do que uma perca de tempo, galera. Você tem que começar a se dedicar. Quando surgir novamente essa procrastinação na sua cabeça, mesmo que você faça o básico do básico, você vai começar sem saber nada, comece. Isso é o mais importante. Comece. Mesmo que você comece errado, o mais importante é o caminho, é aquilo que você vai desenvolver, é aquilo que você vai fazer para atingir aquele objetivo que você quer. Vou dar até mais um exemplo para ficar mais claro para vocês. Eu, por exemplo, quando comecei o meu canal da Play Negócios, galera, eu não tinha uma câmera para gravar eu. E isso poderia ser uma grande objeção para eu começar a gravar vídeo. Só que mesmo assim, eu utilizava um sistema para gravar a tela do meu computador, para me fazer tutoriais, para ajudar mais e mais pessoas. E sabe qual é o mais louco de tudo isso? Se eu não tivesse tomado essa atitude quando eu não tinha essa câmera, hoje talvez eu não poderia estar trazendo essa dica para vocês. Vou ficando por aqui. Essa é a sacada de quinta. Muito obrigado. Deixa o seu like, comenta. Se você quiser fazer parte da família Play Negócios, é só se inscrever aí. E eu te vejo na próxima sacada de quinta-feira ou nos próximos vídeos que a gente posta todos os dias, às 6 horas da tarde aqui.